Pergunto pra você, qual é a diferença que faz a diferença na vida das pessoas? Por que algumas pessoas conseguem obter maiores resultados e outras não conseguem obter mais resultados? Simplesmente porque algumas pessoas investem nelas, conseguem obter maiores estratégias, conseguem obter novas técnicas, isso quer ser, quer seja no mundo corporativo, na vida pessoal. Algumas pessoas buscam se tornar bem-sucedidas na tentativa e erro. Outras pessoas são mais inteligentes e buscam conhecimentos apropriados. Por que eu estou falando tudo isso pra você? Porque você não pode perder. Dia 22 de março, Brian Trace, uma das maiores sumidades do mundo do coach estará no Brasil. Fazendo uma imersão de coach com você. Na verdade é um treinamento de um dia, de profunda vivência, onde você terá técnicas, conceitos, estratégias, mas não apenas informativo. Você vai sair de lá como se Brian Trace estivesse fazendo coaching com você. Uma sessão de coach com o Brian Trace, sem dúvida nenhuma, custaria em torno de 7 a 10 mil reais por hora. Você vai ficar o dia inteiro com o Brian Trace e essa é uma oportunidade. Pra você que é coach, pra ampliar o seu poder de atuação como coach. Pra você que é empresário, entender como produzir maiores resultados no seu negócio. Pra você que quer ampliar as suas realizações, quer seja na vida pessoal, profissional, na sua carreira, uma oportunidade única vai ser de fundamental importância pro resto da sua vida. Por isso, participe desse evento que ele vai ser inesquecível. E mais do que isso, segundo o Brian Trace, ele já treinou neste evento apenas mais de 3 milhões de pessoas. É o melhor evento que ele oferece pras pessoas. E segundo ele, se tiver alguém que não esteja satisfeito com esse evento, no final do evento ele devolve o investimento pra essa pessoa. Até hoje, já falei, ele já treinou mais de 3 milhões nesse evento. Até hoje, nunca ninguém pediu a devolução. E eu tenho certeza que não vai ser você. Pense o quanto você tem a ganhar nesse evento por uma fração de valor ínfimo, simplesmente pra garantir a sua participação. Venha nesse evento, participe desse evento e mude a sua história de vida. Tchau. Tchau. Tchau.